Aí a gente fica ligando, buraco, tá aqui na Udina, assim, não, ali ela tá desligada. Aquele relógio de som preto é minha tortura, porque quem cuida do relógio de som preto sou eu. O relógio de som preto só tem uma pessoa na parede que sabe da corda da camiseta. Aí, são quatro relógios com cordas separadas, e o prefeito adora passar ali e me ligar. Guerreiro, tem um relógio atrasado. Aí corre pra chamar o homem, vai correndo pra lá, bota o relógio pra andar, a amargonha é horrorosa, e o homem não quer passar a tecnologia do relógio de som preto. Olha, são coisas que dá pra escrever um livro, um seriado das coisas que a gente vive no dia a dia. Mas na hora que a gente vê o resultado, vale a pena. Na hora que a gente vê a comunidade chegando, na hora que eu tô com boca de brasa, certo, com o resultado, com os grupos todos se apresentando, né, hoje o boca de brasa tem uma coisa engraçada, a família toda começou aí. Então hoje a mãe faz um curso, o pai faz outro, o filho faz outro, e as pessoas passam o dia inteiro lá dentro. Então isso é genial, né, porque você começou a chamar a família toda. E isso é um ponto super positivo. Bom, eu acho que a gente já estourou todas as possibilidades, né. A última derrameira, pronto. Você falou que a Fundação tá indo pra Barroquinha agora, e antigamente a Barroquinha era o centro econômico de Salvador, na última década. E antigamente tinha vários cinemas e tal, e hoje tá decadente, né, em termos de cultura. Tem algum projeto além da Fundação indo pra lá, pra Barroquinha? Na verdade, o prefeito tá começando agora uma recuperação do Largo inteiro, né. E, com isso, lembrar de uma coisa, eu tenho que valorizar os comerciantes que estão segurando a peteca ali há décadas. Então não vou gentrificar a Barroquinha e tirar todo mundo pra botar um meio ali. Não. Eles vão ter melhores condições de trabalho pra vender mais, né, e o Largo vai ficar melhor, o acesso vai ser melhor. E, obviamente, quando a gente vê em conceito de cultura, pode ser que apareça um bar, pode ser que apareça uma livraria. Então agora é incentivar, já tem um projeto ali de redução de custo. Bem legal pra chamar os comerciantes pra aquela área. Então é torcer pra que a gente consiga atrair novos investimentos pra aquela região que valorizem mais aquilo ali. Prioridade, hoje, comerciantes. Inclusive, deixar uma coisa clara. Agora, quando aquelas barracas do couro saíram da ladeira, a gente deu a opção pra eles voltarem. Só que eles não poderiam deixar a barraca durante a noite. E eles preferiram comprar lojas. Então acabou acontecendo uma coisa natural. O couro ocupou as lojas e saiu da rua. E aquilo ali ficou com um visual muito mais bonito. Porque se você olhar hoje na Praça Castrolho, você vê uma igreja que você não via antes. A verdade é essa. Aquele lugar tava escondido completamente. E não pra justificou os comerciantes. Porque no projeto, a gente desenhou as barracas e disponibilizou. E acabou que eles optaram realmente por ocupar as lojas. Muito obrigado para todos. Certo? Qualquer coisa, tô no Roda Baiana todo dia. Vão me ver domingo na última apresentação lá no Teatro Módulo. A partir das 19 horas. E os telefones da Fundação estão aqui à disposição. Já é pra quem quiser aparecer lá. Patrimônio é dia 16 de abril. Patrimônio é dia 16 de abril. Vem me chegar no X. Você já é a motivadora. Isso aqui é pra você. A gente vai fazer uma foto. Não sai ainda não. A gente vai fazer uma foto com o Fernando. E essa foto, uma selfie. Essa foto vai ser publicada no Instagram do Nepau. As duas primeiras pessoas que comentarem a foto vão levar os dois copos que estão aqui em cima da mesa. Ok? Liga o celular. Correndo!